Rapaziada, eu sou Sérgio Maribu, tô saindo aqui na Barra Hollywood do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Encontrei essa fera aqui, Rafael Lang. Rafael Lang, pra quem não sabe, tá morando nos Estados Unidos. Eu aproveitei e vamos falar um pouquinho da história desse grande lutador, Rafael Lang. Vamos entrar com esse vídeo já já, espero que vocês gostem. Boa! Rafael, como você cresceu. Eu lembro de você ainda pequeno na academia. Você lutava, um homem bravo, e ninguém podia passar por cima de você. E agora eu vejo você grande e forte. Você cresceu muito, Rafael. Você cresceu demais. Você é o melhor de todos agora. Ah, Rafael Lang, foi meu aluno, menino. Ele está enorme agora, Dom. Enorme, seu Maribu. Então traga ele aqui, eu quero vê-lo. Eu ouvi falar dele muito, parece que ele está bem alto, forte. Foi meu aluno. Fala, rapaziada. Eu sou Sérgio Maribu, aluno do Mestre Hollywood, Rickson e Academia Helio Gracie. Hoje é que, por acaso, né, costumo falar que o Rio de Janeiro é o Hollywood do Brasil, você encontra todo mundo na rua, você esbarra nas pessoas conhecidas. Esse garoto aqui, o Rafael Lang, tá quantos anos hoje, Rafael? 33. 33 anos. Por acaso, esse moleque apareceu de repente, porra, e falou, porra, mas você não lembra não? Você foi meu professor nas antigas. Eu dei aula pra esse cara, lá na Veiga de Almeida, aqui na Barra da Tijuca. E aí, esse cara me apareceu como um dos melhores lutadores do Ratinho, né, se eu não me engano? Do Vinícius. Do Vinícius, do Ratinho da Aliança, né? Isso, isso, isso. Da Aliança. Eu, por acaso, fui professor da Aliança também e já me falaram dele. Pô, esse moleque tá uma fera, hoje tá no Texas. Conta um pouquinho dessa história que a gente lá vê aqui de Almeida, você depois sendo do Ratinho, depois estando no Texas. Conta um pouco da tua história aí. É, cara, eu comecei no juízo nessa época ali, né, logo depois do Royce. Aí eu lembro que o Marcelo Tetel, na verdade, ele teve um pouco antes de você, não foi? Na Veiga de Almeida. Aí logo depois entrou você. Eu entrei muito pouco, Marcelo Tetel. Ah, lá na, lá, lá, lá. Lá na Veiga de Almeida, quando é antiga, ali nas Américas. Não, aqui na Barra da Tijuca, na Beleza, né? É, aqui entrou você, Vênis Machado. É, todas as crianças. Ah, que dá. Tinha uns professores que me ajudaram. Eu saí em 95, se não me engano. Ah, na cara das crianças daqui, cara. É, 95. Tá você, Vênis Machado. É, o Valecido Erikson, gente finíssimo. O Muna, né? É, o Muna também. É, eu tinha uns caras que me ajudavam, porque eu, na verdade, tinha dificuldade pra dar aula pra criança. É verdade. E eram as crianças rebeldes pra caramba. Você foi o que me afastou das aulas de criança, agora eu tô lembrando. Mas foi daqui então. Já vai. Continua lá. Então, aí depois disso, cara, quando encerrou o projeto, não lembro muito bem o porquê, eu acabei no final de 96, mais ou menos, juntando ali com o Ratinho, com o Vini, a convite do Serginho, o filho do Sérgio Malano. Certo, filho? Ele faz jiu-jitsu. E do Netinho, faz. E do Netinho e fiquei na Axe, cara. O resto da minha vida. Na verdade, eu não era Axe, né? Na verdade, era da Aliança e Barra, na época. Era Aliança e Barra, mas era na Academia Axe, ficou conhecida como Academia da Axe. É, porque depois quando rolou a quebra da Aliança, aí o Vini ficou só com o nome Axe, né? Como é que foi a sua carreira no esporte? Ah, cara, tá muito diferente da galera, né? Tipo assim, nada de especial. Competiu? Eu fui apaixonado por jiu-jitsu, competi a vida inteira. Pô, a minha primeira competição foi em 96, no Estadual. Até o Dennis que me levou. Na época total, que não ficou 6. Foi o início de 96, no Estadual. Dennis agora tá com 120kg. Tá enorme, tá enorme. Era o Cascagó, continua o Cascagó é o mais pesado. Dennis treinava comigo. É Contraven também. O Alexandre Paiva ali, é isso mesmo. Ali... Então, aí é isso, cara. Foi a época que eu comecei a competir, nunca mais parei, sempre apaixonado pelo esporte. É... Mundial de Azul. Aí foi indo, né cara? Como todo mundo. De roxa, vai embora. E a oportunidade de morar fora, na verdade, já havia surgido outras vezes. É... Eu que não escolhi por não mesmo, né cara? Porque o Rio de Janeiro é como você falou, né? É... É, cara. Você cresce aqui, tem os teus amigos, tem a qualidade de vida. É, eu com a minha idade não pretendo mais morar lá fora, mas gosto de ter negócio lá fora e poder viajar e voltar. Poder viajar e voltar. É o que eu fiz muito, durante muito tempo. Mas... Uns 3, 4 anos pra cá, convite do mestre Ratinho, né? Foi o meu professor bem que deu a apresentação com 20. Gente finíssimo. É. Muito técnico. Eu comecei a ir e voltar mais pra um lugar específico ali... Texas? É, no Texas, ali em Dallas. Não podemos dizer que você, Lange, é um texano agora. É um carioca texano. Sou carioca, meu camarada. Sou carioca, mas moro no Texas. Como é que tá a academia lá? Tá muito bem, cara. Na Octagon MMA. Octagon MMA. Octagon MMA. A academia lá já tem 10 anos, né? O Ratinho já fazia um trabalho espetacular e ele se mudou pra Itália. E... Pô, eu tenho ido pra Itália, ele tá na Itália? Tá na Itália. Tá na Itália. Tá na Itália. A gente viaja pra cá. A gente viaja pra cá. Esse cara tá sem seminários por ano, né, cara? Ele viaja pra Nova Iorqueira. Corra pra Hong Kong. Volta. Vai lá pra dar uma apresentada também. O Ratinho tá aqui. Esse barulho tá atrapalhando um pouco os ouvintes. Vamos esperar esse helicóptero. Deve ser da polícia prendendo algum bandido aí. Mas eu fico feliz em saber que o Ratinho tem viajado. Saber que você tá no Texas. Vem acompanhar nos vídeos seus aí de posição. Sempre... Sim, sim. Porque a gente tá na internet. Eu, principalmente, que sou um cara antigo, eu não paro pra ver vídeo. Às vezes até paro. Porra, outro dia eu vi um vídeo de um cara, dez posições. Fui tentar fazer, porra, umas posições coreografadas com um ajudante. O cara faz assim, o cara voa, o outro voa. E na hora mesmo com alguém jogando peso, você não consegue fazer. Então quando vem um cara aqui, pô, renomado, como o Lang e outros, Casca Grossa, eu paro pra olhar. Porque realmente são posições que vão funcionar. E eu tenho vídeos de posições. Reparei que tu usa kimono preto. Hoje em dia todo mundo usa kimono preto, né? Eu sou um dos caras que continuam... Ontem eu fui fazer um seminário, o cara tava com um kimono... Mas aí, professor... Céu verde, verde! É, mas aí tem o patrocinador, às vezes, também, que pede pra você usar, né? Que a cara quer divulgar o kimono, a novidade... É, eu vou fazer o seguinte... Isso também rola, né? Por exemplo, a Coral faz um kimono muito bacana. A Coral é bem tradicional, por exemplo. Ela até chegou a fazer umas coisas diferentes, ela parou. Agora ela fica só no preto. No azul e no branco. No azul e no branco. São os permitidos pela Federação Internacional, né? Mas aí, pô... É, eles podem cruzar, né? Tem gente. Mas eu gosto, você não gosta? Cara, eu não gosto do preto, não. Vai só no branco. E o azul? Branco e azul. Eu uso o branco e o azul. Mas eu tenho dificuldade, por exemplo. Ontem eu fiz um seminário, o meu kimono branco tava meio sujo, que eu faço seminário, esqueci, guardei. Eu ia usar azul, mas eu me sinto mais à vontade quando eu tô fazendo um seminário, alguma coisa, de kimono branco, que é o kimono tradicionado. Antigamente era só branco, né? Só branco. Aquele tigrezinho branco. É, tem muita... Ou cruga também na época. Tigre, tigre. O pessoal das antigas, pô, eu venho de vários lugares que só quando fazem seminário pedem pra ir com o kimono branco, por causa da poluição visual, né? A identidade visual é muito importante pra mostrar que você é uma academia uniformizada, vamos dizer assim. Todo mundo igual, não tem ninguém diferente. Eu acho bacana. Agora, kimono descolorido, eu acho lindo. Já tive um preto, mas aí quando eu botei isso na minha cabeça no lugar, eu dei esse kimono preto pra um amigo meu. A gente não gosta do preto, porque dizem que às vezes o aluno não lava o kimono, né? Não dá pra ver muito bem, né? Exatamente. O preto não surge. Não, o preto surge igual, é que não dá pra ver, né? Exatamente. Mas surge igual. Agora, tem uma curiosidade, é o seguinte, hoje eu tenho um cachorro que muita gente que acompanha meu canal, a minha história conhece, que é o Byron e a Amona, né? Nossos staffs. Dois staff forchares, e por acaso o Byron, né? Que é o staff forchares preto, ele cruzou com a cadela branca que era do Lange. A Fiona. A Fiona, né? A mulher do Shrek. A mulher do Shrek, a Fiona, transou com o Byron e fez a Amona. E a Amona teve um problema lá, quebrou uma pata, eu dei mole com ela, quebrou um dedinho quando ela era pequena, acabamos ficando com a Amona, que era pra ser vendida. E hoje a Amona é filha e esposa do Byron. E é filha da Fiona, que era do Lange. E eu fico muito feliz, né? De encontrar essa fera, poder mostrar um pouquinho. Pode acompanhar essa fera aí, ó. Lange, Casca Grossíssimo. Fica lá, galera. Rafael Lange, pode seguir lá no Instagram. E eu nunca vi esse cara no turno, não. Eu sei que ele é fera, porque as outras pessoas me falaram. Então pode acompanhar, porque quem me falou, eu assino embaixo. E eu, por acaso, nunca vi esse cara dando um treino na vida. Mas eu me lembro que... Quando eu era criança, né? É, mas era com as crianças que eu não gostava. Cara, eu lembro que quando criança ainda, o Erickson já me dava aula de taparia. De 29 anos de idade. O Erickson já dava uns... O Erickson já dava uns taparia pra minha cara pra dar uma cordada. O Erickson era um loguinho que tocava violão. E era bom de luta, pico baixinho. Alango Barra. Maluquinho vinha pra andar para a rua, pico igual um hippie, né? Caraca, mas lutava bem pra caramba. E foi meu ajudante. Foi meu ajudante. Eu tinha uns caras lá, eu só dava uma aula pra criança nessa época. Aí eu me lembro, aqui na veia de Almeida, que eu botava esses grupos. Tinha uma equipe que era o Erickson, Dennis e o Luna. Três ajudantes. E eu só fazia uma... Eu dava uma aula só por semana pra criança. Aí um dia, alguém desses três deixaram a academia aberta. Entrou água no tatame. E a gerente, a diretora lá do colégio, pediu pra ele pra sala de balé. E a sala de balé, cara... Só tinha espelho, né? Aí tinha um gordinho lá, meu irmão, porra. E jogava bola. Eu falei, esses espelhos vão... Os espelhos vão quebrar. E as crianças saiam da sala, eu atrás. Porra, eu não tinha o menor controle que aquelas crianças. Foi a última aula que eu dei na veia de Almeida pra criança. Tô voltando a dar aula de criança agora, depois de mais velho, que eu tô mais paciente. E aprendi a fazer brincadeira. Porque a aula de criança tem que ser mais de 50% lúdica. Muita brincadeira. Tem que saber envolver a criança, ganhar a confiança da criança. Agora eu faço. Agora eu aprendi. Mas depois de velho, porque quando eu era moleque eu só pensava em luta. Eu só queria saber de luta. Eu não sabia esses negócios de dar aula com um lúdico. A aula lúdica não era comigo. Eu só sabia se era luta. E pra criança tem que ser, no mínimo, 50% de brincadeira. Pra criança ficar realmente entretida na aula. Senão a pessoa não sai de casa pra saber que vai fazer flexão. Outro dia eu botei os garotos pra fazer abdominal. Pra fazer 30 abdominais os garotos já tem dificuldade. Agora pra brincar e andar com as mãos igual urso, igual saci, pererê. Eles fazem aquilo que é mais esforço até do que o abdômen. Eu aprendi a fazer a aula de criança depois de velho. Esse foi meu aluno. Você tinha quantos anos? Pô, 9 anos eu acho. 9 anos aí. Virou um gigante casca grossa. Quer mandar um recado pra rapaziada? Mandar pra procurar pra academia? Nada, galera. Pô, prazer imenso aqui estar com o Malibu. Foi um dos meus professores que eu tive. A casca grossa, gente fina, do bem. Cara, porra. Histórias mais engraçadas do jiu-jitsu vêm daí, ó. Cara que sempre suportando, dando suporte pra comunidade. Malibu, satisfação imensa de te encontrar. Prazer foi todo meu. Eu tô me recuperando a Chikungu e essa tapa que ele me deu quase que eu bato. Mas o prazer é todo meu. Enquanto essa férias ele dá essa oportunidade de parar aqui no meio da rua, no meio do mato aqui. Pra gente fazer esse... Tava indo comprar uma carne pra fazer um churraschinho. Que a gente vai assistir o Mundial. Eu e o Alessandro ali, ó. O Mundial começa hoje? Tá rolando. Vai rolar as faixas pretas lá. Bom, já já eu vou ver também. Irmãozão, foi um prazer te ver. Grande abraço. Quero com Deus. Faziada. Galera, valeu. Tchau. 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 Tchau.